Todos nós somos profissionais, ou seja, todos nós temos uma atitude profissional no treino. Não treinamos em regime de exclusividade, mas todos nós somos profissionais. Eu queria dividir essa questão, porque ser profissional é uma coisa, ter mais do que uma atividade é outra. Todos nós, na maior parte do caso, temos mais do que uma atividade, mas temos uma postura completamente profissional. Com certeza que se tivéssemos mais horas para treinar, tenho a certeza que alguns atletas poderiam ainda melhorar mais. Mas não deixa também de ser bom que os atletas libertem as suas cabeças e tenham a segurança de ter uma outra vida para além do handball. Não deixa também de ser uma mais-valia naquilo que concerne à sua segurança psicológica, a sua segurança mental no facto de eles sentirem que estão a preparar a sua vida após handball. É um projeto que tenho a certeza absoluta que traz enorme prazer para qualquer treinador. E é, logicamente, se eu não fujo a essa regra, dá-me muito prazer trabalhar aqui diariamente. É um clube que tem muitas dificuldades, mas que tem muita gente que dá um sacrifício enorme quer na sua vida pessoal, quer na sua vida familiar, para que no dia a dia não nos falte nada para trabalhar.